Música E vai rolar a festa, vai rolar o pão do gueto, manda avisar. É. Hoje teremos com a participação espacial, especial, da nossa amiga Ivete e quem vier depois desse áudio aí no fundo de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um estado de coma socialmente aceito. Uma pessoa que toma um uísque, toma uma cerveja, toma uma cachaça, vinho, uma quantidade grande, etc. Que fica sempre chapado no final de semana. Por um lado, pelo lado do álcool. Levantou poeira. O YouTube vai falar que eu estou usando direitos autorais, mas que seja. Ah. É, como esses vídeos não são monetizados, isso não é um problema, mas tudo bem. É, ou a pessoa que acha normal todo dia dar um tapa ali no baseado e tal. É, é claro que em algum grau o cigarro também é isso, mas por enquanto, esse vídeo aqui não é direcionado assim muito à pessoa que é dependente da nicotina, etc. Porque o uso do cigarro como uma coisa de muito entorpecimento não acontece tanto pelo aspecto de que as pessoas tendem a fumar mais por ansiedade do que exatamente para ficar mais letárgica ou ficar um pouco mais embotada. Não sei se é por uma questão de Jesus Cristo ter aceito o vinho ou qualquer coisa que seja. A nossa sociedade ocidental, ela acha normal. As pessoas, toda sexta-feira, saírem para encher a cara. E achar que é bom isso. Porque isso é a vida. Ou então, no churrasco, beber até cair e ter uma competição de ver quem come mais carne e quem bebe mais no churrasco. Essas odes à autodestruição como sendo sinônimo de poder econômico, como sendo sinônimo de prosperidade material, etc. No geral, muitas vezes as pessoas estão tão mal no trabalho que elas estão que a única coisa que elas têm de busca de prazer é o que elas fazem no final de semana para compensar a quantidade de falta de sentido na vida que está ali. Mas muitas vezes não. E muitas vezes as pessoas estão até achando que estão fazendo um trabalho bom e que estão se desenvolvendo profissionalmente. Só que chega sexta-feira e a hora é a hora do ir para o lugar do Outback da vida que tem mais 20 cervejas a cada uma que você peça e refriu grátis, etc. A gente acabou de gravar aqui e ali no Pôr do Sol o vídeo sobre o Sadhana como o Happy Hour. Como uma alternativa de Happy Hour. Mas por que a gente, como sociedade, acha tão normal essa ideia de ficar todo mundo sexta-feira enchendo a cara de droga, de maconha? Cocaína é um nível socioeconômico mais alto, mas acontece também. Por que a gente tem tanta falta de propósito na vida? Porque a nossa sociedade não tem uma perspectiva de falar para a gente quando a gente é criança qual é o propósito da vida. A gente, quando é criança, a gente só tem como propósito assistir Cartoon Network. Eu não sei mais hoje em dia quais são os canais de televisão que tem disso, mas Cartoon Network deve continuar existindo. Deve existir 500 canais de... Isso sem falar de internet. Hoje em dia, por exemplo, a minha irmã, que deve ter, sei lá, uns 7 anos hoje em dia, não sei, o que seja. Tem algo ali por volta de uns 7, 10 anos de idade. E ela é super fã dos coreanos, que eu não sei qual é o nome, que é tipo um Backstreet Boys, Spice Girls da Coreia e tal. Então hoje em dia ela nem fica tanto na TV, mas fica mais no Instagram e etc. O ponto todo é que na nossa infância a gente tem pouca educação espiritualista. Eu vou evitar usar aqui a palavra religiosa, porque a mãe pode estar dizendo que a filha tem que ir na igreja, etc. Na cultura védica, a primeira fase da nossa vida, que é chamada de Brahmacharya, é a fase onde a gente deve ser educado em o que é ser uma pessoa íntegra, seguir o Dharma, etc. E qual é o propósito da existência? O propósito da existência é a gente estar vivendo uma vida que a gente se sente a serviço, pelo menos da humanidade. Não precisa necessariamente ser do mundo, do divino, do universo, qualquer coisa assim. Mas pelo menos a gente ter uma educação voltada a transmitir um valor fundamental. Se você viver a sua vida só para você, a sua vida é ela, você pode ter o dinheiro que for. Tem uma frase que eu acho bem simbólica nesse sentido, que aquela pessoa era tão miserável, tão miserável, tão miserável, que a única coisa que a pessoa tinha na vida era o dinheiro. Não estou dizendo que dinheiro é igual à miséria, entenda bem. Estou dizendo que a nossa sociedade passa a nossa infância inteira ou jogando videogame, eu joguei bastante videogame, ou vendo quadrinhos, vendo televisão, etc. Ou indo para parques de diversão, ou sei lá. Não é que seja ruim se divertir, mas a ideia é que se você só se diverte, você não tem tempo para ser educado dentro de uma perspectiva de que existe um valor maior na existência. O valor maior na existência envolve você perceber que quanto mais eu e meu você fala na tua vida, mais miséria você tem. Pelo menos de um ponto de vista mental. Quanto mais o outro e há o outro, mais bem-aventurança e mais contentamento você tem. Não estou dizendo para você não trabalhar para pagar a sua casa, nem nada disso, mas a ideia é... O objetivo maior da vida humana é estar a serviço, pelo menos da sociedade que seja. Então quando a gente tem uma infância mais, vamos chamar assim, védica, a gente tem uma criação voltada a ter tempo para entender que o propósito da nossa vida é crescer enquanto ser espiritual. Então o que acontece é que a gente chega na nossa idade do Ghrhasta, que é a idade, digamos assim, adulta, que você paga as suas próprias contas. O nome desse treco se chama Ashramas. A Brahmacharya e Ghrhasta e depois a Vana Prastha e Sanyasa. Tem uns vídeos meus sobre isso. E a outra parte é Purushartas também, que é Dharma, Arta, Kamimoksha. Tem um vídeo que é sobre isso, Purushartas, outro é Purushartas das Ashramas, etc. Tudo dando certo aí na descrição do vídeo vai ter as playlists de cultura védica. Esse vídeo provavelmente vai para a cultura védica. Com a ideia de que se você não educa uma pessoa a saber qual é o propósito da vida dela de um ponto de vista maior, não estou dizendo para você não ir numa micareta da Ivete Sangalo no carnaval em Olinda ou Salvador, qualquer coisa que seja. A questão é se isso vai realmente te fazer feliz de uma forma sustentável ou se aquilo dali vai ser uma coisa que durante aquele momento você vai estar tomando toneladas de cerveja e gastando toneladas de caixa de camisinha, etc. E no final daquilo, mais uma vez, você vai voltar para um trabalho que você não vê tanto sentido assim. Mais aquela angústia de estar perdendo vitalidade, de estar tendo falta de propósito na vida. É preciso tomar cuidado para esse discurso não ser entendido como uma coisa purista, de ficar só fazendo yoga e meditando, etc. O que você quis mostrar? O purista, ok, do caranguejo ali. Cara, você pode fazer o que você quiser, da cocaína, do que for. O ponto todo é, isso de fato está te trazendo uma paz existencial ou isso está te deixando em um estado de coma permanente de torpor? De torpor existencial, de torpor no sentido ruim da palavra. De você estar sempre anestesiado e cada vez tendo que tomar mais uísque, cada vez tendo que cheirar mais cocaína, cada vez tendo que ficar mais não sei quantas horas na pornografia, na internet, etc. quanto mais você está escravo da ideia de que teus sentidos vão te fazer felizes, em vez da ideia de que os sentidos, eles... Cara, se você vai lá e dança um axé e você fica feliz com aquilo dali, mas aquilo dali cobre só uma parte da tua existência e não o fundamental da tua existência. Da mesma forma que quando você vai fazer um bolo, você tem a estrutura dele, você tem o recheio por cima, as duas coisas têm valor. Dentro da ideia do que a gente está falando aqui, a estrutura fundamental do que te traz contentamento, do que te traz realização, do que te traz preenchimento existencial, é você ter uma vida a serviço da humanidade, você ter uma vida a serviço da existência, você ter uma vida dhármica. E por cima disso, existe calma, existe afluição. Se para você, cara, isso é ir tomar vinho na França e comer queijo, ok, não tem nenhum problema. Se para você é ir tomar ayahuasca na América Central, beleza. Se para você isso é ir meditar na Índia, beleza, tanto faz, tanto faz. Mas o ponto central é, existe uma base, e essa base dá sustento a essa cobertura, não ser só a chantilly. Quando eu ia na churrascaria, quando eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos de idade, eu pedia só chantilly no café. O café era só, digamos assim, um pretexto para aquela quantidade absurda de chantilly que eu ia jogando naquele negócio. O chantilly no café é para ser um complemento, não é para ser três vezes a quantidade de café que está na xícara. Entende a proposta da coisa? Existe um certo equilíbrio do quanto de dharma a gente tem na nossa vida, de quanto a gente está a serviço da existência, de quanto de cama a gente tem na nossa vida, para fazer a gente estar sensorialmente feliz. Mas isso está tudo bem. O problema é que a nossa sociedade fala para a gente, toda sexta-feira, sábado e domingo, pelo menos, está só usufruindo sentido. E a mente não aguenta, cara. A gente fica doente, porque o nosso corpo não é capaz de ser realizado pelos sentidos. A gente pode até ficar feliz pelos sentidos. Mas realizado a gente vem pelo nosso contato espiritual, pelo nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Se você não quiser botar ideia de espírito, de alma ali, você coloca o seu desenvolvimento humanitário, sabe? Vai fazer serviço social, vai dedicar um período do teu final de semana, do qualquer coisa que seja, a estar a serviço da sociedade e ver como isso te preenche. Preenche a sua necessidade existencial, a nossa crise existencial na nossa sociedade ocidental se dá muito pela nossa falta de vivência, pelo menos, humanitária. A vivência humanitária é a transição do nosso quarto e quinto chakra para a gente poder começar a ser essa ideia de que existe um complexo maior do que só a humanidade. Existe o planeta e depois do planeta existe alguma coisa chamada grande espírito, etc. Bom, então o ponto central é, se você quer ser feliz com os seus sentidos, isso é saudável até um certo sentido, tá? Beleza. Mas se você quer ser realizado existencialmente, existe uma outra parte da nossa vivência que precisa ser desenvolvida também. Essa parte da nossa vivência é ser, digamos assim, útil à existência. Ser benéfico ao mundo que nos rodeia e que nos sustenta. Porque se não fosse por esse mundo, cara, você não estava aqui. Ou seja, nem tinha o que comer. E isso faz parte do nosso desenvolvimento enquanto ser humano e enquanto sociedade. Existem várias formas de fazer isso. Dependendo de como é ter o mapa no diote, pode ser que você consiga ter mais facilidade num caso ou no outro. Mas atendimentos de diote muitas vezes ajudam a jogar luz, né? Eu chamo de lanterna da alma muito por conta disso. Mas assim, você pode simplesmente fechar o olho e pensar o que eu posso fazer dentro desse mundo que eu vivo para ser um pouco mais útil à existência. Se ficar meio mute ali, ou se você quiser marcar uma sessão de outros para a gente conversar disso, tudo bem também. Mas o ponto central é entender a diferença entre felicidade e realização existencial. Essas duas coisas têm seu valor. Tanto o Dharma quanto o Kama. E a nossa sociedade só ensina o Kama para a gente. E sem o Dharma, isso tudo é vazio. Ela é uma matrix. Ela é virtual. Ela não preenche. Bom, então... Tem os outros vídeos aí da playlist para você assistir. E caso você sinta de fazer um atendimento de diote e tal, fique à vontade de entrar em contato que a gente mergulha lá no nosso processo kármico e joga uma luz sobre isso. Tá bom? Grato por assistir e pela paciência com o som ao redor. Mas fazia parte de semana. Namastê. Ai, tá bom, né? Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para Transformar a Sua Vida. Namastê. Fantástico. Conheça a Joia da Coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá. Tem um material muito bom. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado em Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com.br E te respondo por lá. Namastê. Shanty, 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 Hariyong. Tchau. 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 Tchau.